olá olha só que bacana aqui ó nosso módulo receptor de gps tá ele usa que o módulo de diversidade tá é um receptor aqui com sensibilidade de menos 159 dbm tá ele é alimentado pela que a porta usb tá de comunicação tá e usa o módulo de diversidade que usa duas antenas de gps só que legal aqui ó a gente tem um receptor aqui é super bom aqui ó aplicativo celular que recebe aqui cinco satélites ó e não sincroniza nenhum né vamos ligar aqui ó ele é limitado pela única porta usb espera só um pouquinho só baixar aqui que legal né a gente vai aqui ó vou instalar ele aqui na porta usb né ele já vai energizar a placa né eu vou abrir um software aqui ó a gente vai monitorar aqui ó é o software de comunicação né ó a vim aqui e fechar a comunicação não ok e olha já sincronizou eu piscadinho aqui né ó tá vendo ele já começou a receber sinais de satélites ó recebeu três satélites já e não sincronizou quando a gente começa a piscar aqui a lâmpadazinha aqui ó ó isso que a gente nós estamos internamente aqui ó aperta aqui a laje aqui né a janela lá o fundo ó e aqui a porta fechado nosso laboratório aqui tá então olha já pegou aqui ó um satélite né ele usa duas antenas tá pra sincronismo ó vamos ver aqui o que que acontece né ó dá um tempinho e como tá interna ele demora um pouquinho mais ele é super rápido de sincronização ó já pegou quatro satélites o celular também não sincronizou aqui né ó tá e aqui os internos aqui demora um pouquinho mas eu vou falar um pouquinho do nosso módulo enquanto ele sincroniza ó aí ele usa o módulo de diversidade que independente se tampar uma antena ou outra ele continua recebendo sinais das antenas né ou antena entrar em curto ou em água ele ignora o ramo aqui e muda pra outro ó já sincronizou ó tá vendo ó o led piscando aqui né ó aqui ó sincronizou já três satélites de quatro né aí se a gente tampar aqui ó a janela ó você vê que ele continua operando ó então ele degrada o sinal mas continua operando ó ele piscando agora ele saiu fora ele tá interno aqui já voltou deixa eu sincronizar aqui a antena ó você tampa a antena ele continua operando com a antena vou tampar a outra aqui acho que estou mais perto da janela ele continua operando ó aí vou soltar ele volta e operar novamente ó já visualizou três satélites né vai visualizando o restante aí vou trazer essa antena pra cá que ele vai melhorar mais aqui tá mais próximo da janela né ó já visualizou mais ó só isso que eu trouxe um pouquinho mais pra próxima da janela tá sincronizando ó visualizou 6 satélites e aí saiu um produto de alta qualidade tá gente barato ideal pra uso em tratores caminhões barco avião tá veículos mesmo rastreamento tá se você não perde sincronismo nunca sempre duas vezes uma diversidade tá e tá vendo ó legal lá né aí eu queria também agradecer aqui por trás de você estar assistindo nosso vídeo aí perder um pouquinho do seu tempo aí pra assistir o vídeo tá gostou aí ó dá um like aqui no nosso canal aqui inscreva-se no nosso canal tá e deixe sua pergunta aqui no campo de perguntas será um prazer em poder ajudar tá ó produto de alta qualidade ó nacional gerando empregos aqui no Brasil tá muito obrigado hein enquanto o seu celular também não sincronizou é isso aí ó um abraço a todos aí até a próxima hein um abraço tchau tchau muito obrigado tchau tchau